Eu preciso de você Meu amanhecer é lindo Se você comigo está Tudo é mais bonito no sorriso Que você me dá Eu não vivo sem você Porque tudo que eu andei Procurando pela vida agora eu sei Que andei sabendo que em algum lugar Te encontraria Pois você já era meu E eu sabia Como a velha necessita de uma flor Eu preciso de você e desse amor Como a terra necessita o sol e a chuva Eu te preciso E não vivo um só minuto Sem você Eu preciso de você Porque em toda minha vida Nem por uma vez amei alguém assim Você é tudo É muito mais Do que sonhei pra mim E é por isso que eu preciso de você Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Eu sei Que andei sabendo que em algum lugar Te encontraria Te encontraria Pois você já era meu E eu sabia Como a velha necessita de uma flor Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você E desse amor Nem por uma vez Nem por uma vez Nem por uma vez amei alguém assim Você é tudo É muito mais Do que sonhei pra mim E é por isso Que eu preciso de você Eu preciso de você Para mim Para mim Eu preciso de vai